E aí galera, meu nome é Igor Rocha, esse daqui é o primeiro vídeo do canal, e o canal ele vai ter outras playlists, esse daqui na verdade é o nosso primeiro vídeo. E esse vídeo eu acho que vou chamar de Diário de Missionário. É bom esse nome? Diário de Missionário. Nessa playlist eu vou mostrar a minha história sendo missionário na Índia, né? E ela vai começar desde agora, já tô em missão, porque eu já tô tentando arrecadar esse dinheiro. A galera tá doando, ela falou que já doou, minha mãe já doou. É só minha mãe mesmo. Tô animada porque já tive muitas promessas. Só um esclarecimento, gente, no dia que eu gravei esse vídeo somente minha mãe tinha doado mesmo, mas hoje três pessoas já doaram. E mais algumas promessas, então... Estou aguardando o Senhor. Você também vai doar, que eu sei. É, deixa eu tirar esse óculos aqui, né? Como foi que eu comecei a ter essa ideia de ser um missionário? Na verdade, eu sempre tive o sonho, assim, na verdade eu sempre gostei de ajudar o próximo. Uma vez eu tava lá na faculdade Adventista da Bahia e um amigo me chamou pra ser um missionário na África. Ele falou, Igor, vamos ser missionário na África, tipo, do nada. Quem é que do nada se fala, vou ser um missionário na África? É, logo ali a África. E eu pensei, pô, cara, realmente é uma coisa legal. E eu pensei, mas o que é que eu preciso pra ser um missionário primeiro? Não é tão simples assim. E aí a gente tava indo pra um trabalho missionário na comunidade lá de Capoeira Sul, da Faculdade Adventista da Bahia. E aí quando a gente tava saindo, assim que eu saí eu vi um cartaz assim bem grande do IME, que é o Instituto de Missão Inglês, que tem lá na Faculdade Adventista da Bahia. E assim que eu saí o que tinha escrito lá bem grande era, aprenda inglês para ir mais longe. E aí eu fiquei pensando, eu tenho que aprender primeiro inglês. Logo depois disso eu fui pra o I Will Go, que é lá no Unaspe. E lá no Unaspe eu encontrei algumas pessoas e eu vi que o inglês era fundamental. Então eu comecei a me preparar, me juntei com os meus pais. E aí eles foram me visitar lá e eu cheguei perto deles e falei, meu pai, minha mãe, manhinha, paiinho, o que eu quero de aniversário é o intercâmbio. Eu quero aprender inglês, eu preciso aprender inglês. E eles, não, não tem dinheiro pra isso. E aí a gente se esforçou muito e minha mãe deu a aposentadoria dela inteira pra pagar as minhas passagens. Eu fui até Trinidade de Tobago. Chegando em Trinidade de Tobago eu comecei a estudar inglês e foi uma experiência muito boa com a cultura. E assim, pra você que quer fazer intercâmbio, você que quer ser um missionário, Trinidade de Tobago é um país que seria bom pra você aprender inglês porque pra o brasileiro é mais barato ir. O inglês é bem diferente, mas vale a pena. É meio britânico, meio africão, é tipo o inglês jamaico. E aí eu consegui aprender um pouco. Eu não sou fluente em inglês, mas eu consegui aprender um pouco de uma forma que eu consigo conversar tranquilamente. Depois que eu voltei pro Brasil, cheguei a ter ser um dos tradutores do projeto Maranata. Foram alguns norte-americanos que vieram pra Faculdade do Instituto da Bahia pra construir igreja. Eles trabalham construindo igreja. E aí eu fui um dos voluntários ali e consegui traduzir eles muito bem. Eles fizeram um trabalho de saúde e foi muito lindo. Comecei a me envolver em entrevistas pra tentar ser missionário em algum país. E aí surgiu, chegou na Faculdade do Instituto da Bahia, uma senhora chamada Miss Thompson. E ela passou uma semana inteira falando sobre missão na Índia e eu me encantei por aqui. Está aí essa oportunidade. Eu sei que eu vou. Eu preciso de ajuda. Pra chegar, eu preciso de ajuda pra pagar as passagens de ida e de volta em visto. A igreja vai nos manter lá, né? A gente vai ter abrigo, vai ter comida. Mas pra chegar até lá, eu preciso ser com o nosso esforço. E é isso que faz parte da missão. Arrecadar esse dinheiro, correr atrás, ir nas igrejas, pregar, pedir pras pessoas. Pra conseguir isso, você já mostra pra Deus e pras pessoas que você realmente quer fazer esse trabalho. A gente vai pra essa região chamada Birrada e lá é muito carente. As crianças são muito carentes. O inglês é muito importante na Índia. É uma das línguas oficiais. E aquelas crianças ali, elas não têm esse alcance. As famílias não têm esse alcance. Não têm condições de pagar uma escola. E a gente vai dar aula de inglês pra eles. A gente vai dar aula de matemática. Vai dar aula de moral cívica. Nessa de moral cívica, a gente vai falar da Bíblia também pra eles. A gente vai fazer trabalhos artísticos, foto, filmagem. A gente vai jogar futebol com as crianças, fazer educação física, enfim. Vai ser bem legal e muito gratificante. Experiência espiritual incrível, eu acredito. E você também pode me ajudar a chegar até lá, né? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, curta aí no Facebook, no YouTube. Se você estiver no YouTube também, se inscreva no canal que eu vou continuar lançando mais vídeos. Compartilha com seus amigos também. Valeu! E bom, é isso.